Nós somos privilegiados em jogar no Palmeiras, o Palmeiras tem uma estrutura muito bacana, não sei se você conhece, não conhece, te convido a vir aqui conhecer, que é algo mesmo... Conheço, 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 fui lá, fui lá. Eu vivi a realidade do Vasco e hoje vive uma realidade totalmente diferente, sem demérito algum ao Vasco, mas hoje o Palmeiras está um passo à frente de estrutura e nós fazemos os processos muito bem feitos de recuperação, de performance e nós, como atleta, nos preparamos para jogar todos os jogos. O que eu posso te dizer é que o Abel diz muito para a gente que os jogadores que mais se destacam numa equipe, que mais se destacam não, que mais correm numa equipe, que mais cansam, geralmente são os jogadores de ponta, que eles atacam lateral e marcam lateral, e os jogadores de meio, e esses são os jogadores que geralmente saem do time.